Cansado daqueles smartphones que eles anunciam que tem câmera de 20 megapixels, 4 chips, 3G, Bluetooth, Wi-Fi, TV integrada e até um afiador de faca, eu também estou. Então, eu simplesmente comprei um smartphone daquele, deixei cair no chão após dois dias de ter comprado e ele fez um combo no chão da minha casa. Pois é, né? Esses smartphones não são nem um pouco confiáveis. Nada que eles dizem que tem, funciona. Pois é, né? Smartphone que funciona mesmo é Blackberry. E o Blackberry bom mesmo é o Curve 9300. Esse smartphone funciona. Eu aprovo e eu quero. Blackberry Curve 9300. Um jeito novo, fácil e rápido de acessar as suas redes sociais com seu belo 3G e Wi-Fi. Muito bom também para ler os e-mails com seu ótimo teclado QWERTY. E esse smartphone é muito bom para todas as pessoas. Você está perdido? Sim! Você precisa do novo smartphone Blackberry Curve 9300. Por quê? Porque ele tem um GPS integrado muito bom para você que está perdido. Eu preciso desse smartphone. Para ganhar um Blackberry Curve 9300 ficou mais fácil. Com a ajuda do Eu Tensei e da Blackberry, basta você fazer um vídeo de até 2 minutos como eu estou fazendo aqui e mandar para o Eu Tensei. Lá eles irão escolher o vídeo que eles acharem mais legal e o dono do vídeo ganhará esse belo smartphone. Smartphone é Blackberry. Se você gostou do vídeo, fica no Gostei. Se você não gostou do vídeo, fica no Gostei. Comenta aí embaixo, espero assim que ensinam. Não sei, eu não sei, eu também está calou pra caramba, eu estou de camisa. Faz o que me fizer aí. Se não gostou, eu não gostei. Tchau, valeu aí. Falou, me ajudei.